Os fãs do Matrix já sabem muito bem o que é realidade virtual, não é mesmo? Aliás, esse é o duelo que permeia toda trilogia do Matrix, o que é real. O que é virtual, discussões filosóficas à parte, o que todo mundo sabe é que se gastou uma dinheirama para produzir os efeitos especiais do Matrix. Apenas uma cena de 17 minutos de efeitos especiais custou 40 milhões de dólares, ou 120 milhões de reais. Talvez por isso mesmo, aumenta a cada dia o número de empresas investindo na produção de realidade virtual para cinema, estudos e até pesquisas científicas. Foi o que a nossa equipe descobriu no sétimo simpósio de realidade virtual que acabou de acontecer aqui em São Paulo. Vamos até lá. E você aí, você sabia que você vive numa cibercidade? É verdade, isso não é coisa do futuro não. É real, é o presente. E mais, você já vive a realidade virtual, o ciberespaço, a cibercultura. É por isso que hoje eu estou aqui no Centro de Convenções do SENAC, SENAC Campo Santo Amaro em São Paulo, para mostrar o sétimo simpósio de realidade virtual e o terceiro simpósio de cibercultura. Uma loucura, porque você vai ver que o futuro é agora. Você já voou a Dias da Delta alguma vez, a verdadeira? Não, eu acho que eu não teria coragem, tem que ser virtual mesmo. O que a gente vai ver aqui é um experimento com a quarta dimensão, onde a gente utiliza esse dispositivo para manipular um atrator de Lorenz. O que é um atrator de Lorenz? É uma fórmula matemática que descreve, a gente está visualizando uma fórmula matemática que descreve objetos, fenômenos complexos, como seria, por exemplo, uma gota de óleo dentro da água. Ela reagiria assim. Aqui, na verdade, eu estou programando o computador, mexendo a minha mão, né? Eu coloquei os óculos e coloquei as luvas, ó, as luvas mágicas, que permitem que você faça essa interação. Nós remodelamos a avenida com base histórica em como ela era no ano de 1919. Tinha, por coincidência, 19 edifícios, né? Houve uma preocupação muito forte em recriar, precisamente, a construção, né? A arquitetura desses prédios, as texturas, os objetos da época, os automóveis, né? São Ford. O que a gente tem aqui é uma espécie de pré-história da realidade virtual, né? A gente selecionou uma série de processos históricos de geração e visualização de imagens tridimensionais, né? O nome técnico correto é estereoscopia. Então, a gente tem o famoso sistema binocular, né? Os pares estereoscópios, o sistema anaglifo e o sistema de espelhos, o especular. Então, a gente, como que fez uma pequena apresentação de onde começou a imagem virtual, foi no século XIX. Com esses óculos aqui, eu posso ver essas imagens todas saltando aos olhos. Eu queria, na verdade, que o físico entrasse dentro do virtual, sabe? É o que eu estou fazendo agora, que eu estou tentando fazer o robô entrar dentro do mundo de realidade virtual, que as coisas sejam uma coisa só. Tem trabalho que vai desde aplicações na área industrial, na área petrolífera, até desenvolvimento mesmo de novas tecnologias para a realidade virtual e realidade aumentada. Um dos destaques é justamente a tecnologia de realidade aumentada. É uma nova tecnologia que vai além da realidade virtual. Porque a realidade virtual, ela procura simular o mundo real cada vez mais próximo da realidade. A realidade aumentada, ela parte do real e ela inclui no mundo real objetos e situações virtuais. Então, é uma mistura entre o real e o virtual. Nossa cultura é predominantemente uma cultura cyber. Não dá para a gente dissociar, dizer, eu não estou numa cibercultura hoje. Todos nós estamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.